Está um lindo dia e todo sítio está feliz Se você está contente, bota palmas Se você está contente, bota palmas Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bota palmas Se você está contente, bota os pés Se você está contente, bota os pés Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bota os pés Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, grite viva! Viva! Se você está contente, faça os três Se você está contente, faça os três Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, faça os três Se você está contente, bota palmas Se você está contente, bota palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bota palmas Se 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 você está contente, bota palmas